Você canta, eu tenho quatro, Fuzi carinhosa com os outros caras, Devoer que a união, Você puxou raça, Luminense ao seu lado, Nas boas e razões, Eu vou te dar um pedido, Mas eu quero ser o regalo, Seu mundo inteiro qua nas a Salvo delegation é uma agostura soa que está no roso Se tebr ignitionou, sete no rosto Música Música Nas boas e as margens, meu passado legendário Tá deixando aquele legado Eu sou o que eu, só a gente é o que tá Se investigou o jornal Eu sou o que eu, só a gente é o que eu, só a gente é o que tá Se guarda a sua história, se guarda a sua voz Em 52, 60, 80, 80 Pra eu, só a gente é o que tá Se eu, só a gente é o que tá Eu sou o que tá Se eu, só a gente é o que tá Eu sou o que tá Se eu, só a gente é o que tá E nesse meu coração